Um dia, um dia na roda de mate, travou-se um ferrenho em um embate, onde todos tinham opinião. Numa crítica bem comum, apontava-se, um por um, os problemas da educação. Dizia um bem exaltado, a culpa é do Estado, que na área pouco investe. Outro no mesmo sentido, dizia como entendido, não há governo que preste. Mais uma brasa puxava, pra pecuária que assava, e queimava a escola. Controla, achava que a instituição não pode dar educação, se a lei ela não controla. Houve até um comentário, de que o enducandário depende de alguns fatores. E dizia esse sujeito, se o ensino tem defeito, é por culpa dos professores. E dizia esse sujeito, se o ensino tem defeito, é por culpa dos professores. Eu que tenho mais estudo, a minha ideia eu não mudo, sei que a culpa é dos pais. Eu que tenho mais estudo, eu que tenho mais estudo, a minha ideia eu não mudo, sei que a culpa é dos pais. A prosa mudou o recurso, quando ouvimos o discurso, de um pretensão do tribuno. Dizem voz bem postada, inocente, sabe de nada, a culpa toda é dos alunos. Dizem voz bem postada, inocente, sabe de nada, a culpa toda é dos alunos. É fácil achar culpados, na escola, no estado, em pais, alunos, professores. Não basta uma só de mão, pra pintar a educação em todas as suas cores. Se somarmos um mais um, trabalhando em comum, e unirmos nossas mãos. A gente pode ser maior, e um mundo bem melhor, nos rumos da educação. A gente pode ser maior, e um mundo bem melhor, nos rumos da educação. A gente pode ser maior, e um mundo bem melhor, nos rumos da educação. Se somarmos um mais um, trabalhando em comum, e unirmos nossas mãos. A gente pode ser maior, e um mundo bem melhor, nos rumos da educação. Nos rumos da educação. Nos rumos da educação. Nos rumos da educação. Nos rumos da educação.